E olha o motoboy atropelado por um motorista que estaria bêbado, pede ajuda. O acidente foi na segunda-feira da semana passada. Lázaro Daniel, que sustenta a família fazendo entregas, está internado. E sem ter como trabalhar, ele faz o apelo. Eu estava trabalhando, entregando um lanche, o cara me atropelou bêbado. Estou em uma situação agora de cama, que do meus dentes, que do minha perna. Eu tenho três filhos para dar de comer. Minha dificuldade agora está grande, quem puder me ajudar. Eu fico muito satisfeito. Estou aqui esperando outra cirurgia. Eu estou aqui no hospital HRT de Itaguatinga. E que vocês puderem me ajudar, eu fico grato. Deus abençoe a todos vocês que puderem me ajudar. E só para lembrar, esse acidente foi na M Norte, em Itaguatinga. Foi por volta ali da meia-noite, quando o Lázaro Daniel fazia a última entrega e depois ia para casa. De acordo com as investigações, o motoboy foi surpreendido por um veículo pela contramão, perto do cruzamento e atingido em cheio. O motorista estaria bêbado. E agora, Daniel está nesta situação. Sem previsão de alta, esperando por uma cirurgia e sem poder trabalhar. Ele pede ajuda para alimentar os três filhos. Quem pode contribuir, quem quiser contribuir, é muito simples. Segue a chave do Pix do Motoboy, que está aí na sua tela. É o 991162249, em nome de Lázaro Daniel Sérgio.